Boa tarde, gente. Boa tarde, Isabela. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e falar que é a primeira vez que eu falo em público. Seja nervosa. Pode contar. A casa é sua. Obrigada. Eu vou começar contando um pouquinho da nossa empresa, que é uma empresa familiar. E ela começou em 1989, quando a minha avó recebeu a notícia que meu avô estava doente e ele teria pouco tempo de vida. Então, ela nunca tinha trabalhado, ela tinha 50 anos, e ela precisava manter o padrão dos filhos que ainda estavam na escola. Então, ela começou a imaginar o que ela poderia fazer para sustentar os filhos. Começou a surgir várias ideias, e um dia, num salão de beleza, a dona do salão convidou ela para poder comprar um sapato numa fábrica aqui de Minas. Ela foi até essa fábrica, sem a menor pretensão, comprou o sapato, e no dia seguinte, quando ela estava no clube, uma amiga perguntou de onde era o sapato. E ela conta que ela não sabe o porquê, mas na hora ela resolveu responder que ela vendiu o sapato. E a partir daí, ela já estava decidida. É isso que eu vou fazer da vida, vou vender sapato. Hoje, ela está ausente e ela preparou os filhos, ela quis que todos os filhos se envolvessem na empresa. E ela deixou essa carta um pouquinho antes de morrer, que é o legado que a gente segue. Que ela fala que, apesar da falta que ela vai fazer, a gente precisa manter a empresa e ampliar cada vez mais o que ela começou. Então, essa carta fica na porta da fábrica, da nossa matriz aqui em Belo Horizonte, e é a nossa fonte de inspiração todo dia para seguir o que ela começou. E aí, a missão da nossa empresa não podia ser diferente, que é ser parte da vida das mulheres que assinam sua própria história. Porque minha avó assinou sua própria história. Aos 50 anos, ela começou... Então, minha avó começou... Ela assinou sua própria história. Então, a nossa missão é essa. A gente quer vender sapato para mulheres fortes, determinadas, e que assinam a sua história. E os valores da empresa? O nosso principal valor é o relacionamento com o cliente sempre. O cliente é a nossa razão do negócio, e relacionar com ele é muito importante. Então, é o primordial para a gente. A atualidade, a gente é uma empresa de moda, então, a gente precisa estar inovando, a gente precisa estar buscando novas tendências. O trabalho, porque a gente é muito perseverante, a gente é muito dedicado no que a gente faz. A ética, que a gente preza muito dentro da nossa empresa, não é uma coisa comum de se ver no nosso país, mas a gente preza ela. E o respeito aos funcionários e colaboradores, porque a gente depende dele para tocar o nosso negócio. E aí, hoje, a empresa é comandada pelos quatro filhos, são os quatro irmãos, cada um responsável por uma área. A Luísa é responsável pela diretoria financeira. A Luísa é responsável pela parte de custo e suprimento. A Luísa, que é a parte de estilo e marketing. E a Rosa, diretora comercial. E aí, como que eu entrei nessa história? Lá na Luísa Barcelos, para um herdeiro entrar na empresa, ele precisa passar por um programa de trainee. E ser aprovado. Eu fui a primeira a fazer esse programa. Entrei em 2013. Teoricamente, eu ficaria na parte do marketing de estilo. Eu cursei design de moda. Mas, eu me identifiquei muito pelo e-commerce. E foi onde eu saí melhor nesse programa de trainee. E foi aí que veio a oportunidade de eu tocar o negócio. Era um desafio muito grande. Eu assumi o e-commerce com 22 anos de idade. Eu não queria estar ali por ser filha dos donos. Eu queria estar ali pelo meu trabalho, pelo meu esforço. Então, foi um trabalho dobrado que eu tive. E antes de entrar no e-commerce, um pouquinho das nossas lojas. Até 2009, já tinha 20 anos de empresa. A gente só trabalhava com venda em atacado. E a gente começou a sentir a necessidade de ter maior visibilidade no mercado. A gente queria estar mais perto do nosso cliente final. E aí, a gente resolveu abrir nossa primeira loja aqui em Belo Horizonte, no Diamond. e a gente não queria que fosse uma loja qualquer. A gente queria que a loja traduzisse a essência da marca. E, como uma marca mineira, a gente gosta de receber em casa, a gente gosta de chamar para tomar um cafezinho. Então, a loja tinha que ter esses elementos, o elemento de casa, com sofá, mesa, onde o cliente fosse nos visitar, tomasse um cafezinho com a gente e ficasse ali à vontade. Hoje, a gente já tem oito lojas próprias. Temos lojas em São Paulo, Rio, Curitiba, Campinas. E todas com aquele mesmo elemento de casa, para sempre dar muito conforto para o nosso cliente. E aí, a gente chega no e-commerce em 2012. Até então, a gente só tinha duas lojas próprias, aqui em Belo Horizonte. E a gente começou a receber uma demanda imensa de todo o Brasil, de gente querendo comprar nossos sapatos. Tinha dia que as nossas vendedoras aqui de Belo Horizonte passavam mais tempo no telefone, fazendo venda para clientes de fora, do que no próprio salão. E aí, a gente viu a oportunidade. Estava na hora da gente abrir o e-commerce. E a gente não queria simplesmente colocar o site no ar. E aí, de novo, uma empresa inovadora, a gente precisava fazer algo diferente. Foi aí que a gente convidou duas blogueiras internacionais, que foi a Kiara e a Atula, para vir a primeira vez no Brasil, a convite da Luisa Barcelos, para colocar o site no ar. E, como a gente gosta sempre de interagir com nossos clientes, com todas as nossas ações de marketing, os clientes fizeram para a gente o roteiro das meninas aqui no Brasil. Então, a gente fez uma viagem com elas, elas conheceram vários pontos turísticos, e a gente finalizou com um jantar, junto com a equipe da revista Vogue, com toda a mídia de São Paulo, várias personalidades. E, no dia desse jantar, a gente colocou o nosso e-commerce no ar. Começando com o e-commerce, a gente começou a analisar mais números, métricas, e a gente começou a olhar isso aí, o interesse pela marca. E aí eu mostro ali o crescimento imenso que a gente teve no final de 2013 e no início de 2014. E a gente dá esse crescimento aos esforços online e offline. A gente começou a abrir mais lojas, a gente abriu loja em São Paulo, no Rio, e a gente percebia. Quanto mais lojas físicas a gente abria, maior era o interesse pela marca, mais a marca ganhava visibilidade, e nisso ajudava. Tanto o e-commerce, tanto nossos clientes multimarcas. Então, a Luísa Barcelos acredita muito nesse apoio online e offline, trabalhando juntos para ganhar esforços. E aí, outro diferencial da marca é o nosso Instagram, é o nosso relacionamento com o cliente. A gente tem aí um Instagram com 860 mil seguidores, são muitos comentários, e a gente faz questão de responder todo comentário. Seja ele crítica, seja ele um elogio, uma sugestão. Não fica nenhum cliente sem ser respondido. E isso faz com que nossas clientes se sentem únicas e muito especiais. Às vezes, a própria Luísa, que é a diretora de marketing, ela pega o telefone, ela liga para o cliente e resolve o problema dele. Então, nenhum cliente nosso fica sem uma resposta. E, pensando no relacionamento com o cliente, a gente cria canais para o cliente entrar em contato com a gente. Quanto mais fácil o cliente entrar em contato, a gente prefere. A gente quer estar sempre dando um suporte grande. Então, recentemente, a gente colocou um chat no nosso e-commerce, que a gente não tinha, e a gente viu que fez toda a diferença. A gente começou a trabalhar com o WhatsApp, porque a demanda das clientes eram muito grandes. Elas queriam comprar pelo WhatsApp, elas queriam tirar dúvidas pelo WhatsApp. Então, a gente também começou a trabalhar com ele. E, nisso, a gente fez uma plataforma unificada, que a gente consegue manter todos os canais de relacionamentos unificados, para melhorar tanto para a gente quanto para o cliente. E, ainda falando de relacionamento e Instagram, a gente tinha uma demanda muito grande de como comprar nossos sapatos. O consumidor, em geral, ele ainda tem um pouco de dificuldade com a internet, com o mundo online. E aí, eles viam uma foto no nosso Instagram, no nosso feed de notícia, e enchia de comentário. Como comprar o sapato? E a gente precisava facilitar isso para o cliente. Não adiantava responder. Vai no site, procura referência. Já desistiu. Então, precisava facilitar. Então, a gente foi atrás de uma ferramenta que poderia fazer esse trabalho para a gente. E a gente ensinou para o cliente. A gente postou várias vezes esse vídeo. A cliente clicava no link, escolhi o produto do Instagram, cai direto na página do nosso site. E a repercussão que isso teve foi imensa. Foi muito elogiada. A gente fez dois meses de teste. E agora, a gente vai fazer a implementação para ficar para sempre. Porque o sucesso foi muito bom. E a gente ainda conseguiu medir qual era o resultado da venda de Instagram no nosso e-commerce. Eu falei de clientes, de clientes que já gostam da marca, que já são fiéis. Mas a gente também precisa atrair novos clientes. E como a Luísa Barcelos é uma marca premium, o valor é alto mesmo pela qualidade do produto, pelos materiais que a gente utiliza. Às épocas de promocionais, vocês podem ver que a gente tem um pico muito grande de aquisição de novo cliente. Porque o preço está menor, está mais acessível. Então, o cliente tende a conhecer o novo. E o que a gente faz depois de adquirir esses novos clientes, nessas épocas promocionais, é trabalhar ele. Fazer com que ele tenha uma boa experiência de compra e fazer com que ele se fidelize com a gente. E aí, eu trouxe alguns indicadores. Lá na Luísa Barcelos, o acesso de mobile já está chegando em desktop. A diferença está muito pequena. É 48 contra 44. E a gente acredita que esse número vai passar muito em breve. O mobile vai passar o desktop. E o pensamento que a gente sempre teve de pensar primeiro no desktop e depois no mobile, precisa mudar. A gente precisa inverter e começar a focar muito no mobile. Então, a gente está cada vez mais investindo no nosso site mobile, porque é uma tendência comportamental, provavelmente, para todo mundo aí. Mais indicadores. Um pouco dos nossos visitantes. A gente tem um número maior na busca orgânica. Depois vem o Google e e-mail marketing. e a receita aprovada segue o mesmo perfil. Algumas ações de marketing. O e-commerce trabalha muito ligado com o marketing da empresa, da fábrica. A gente faz ações juntos para melhorar tanto para a loja física, tanto para o e-commerce. E a gente sempre gosta de interagir o cliente nas nossas ações. A gente gosta que o cliente participe. E uma das campanhas que a gente fez em 2015 foi o do dia do cliente. Onde a gente criou uma vitrina interativa e o próprio cliente votava nos sapatos que ele gostaria de comprar com promoção no dia dele. Então, a repercussão disso foi muito boa. A gente conseguiu aumentar em 14% o fluxo nas lojas próprias. No e-commerce, foi 67% de aumento no fluxo. arrecadamos 900 e-mails nessa campanha e ainda tivemos um aumento de 12% nas vendas. E o branding. Em 2015, a Luisa Barcelos passou por um projeto de branding para poder mudar a identidade visual da marca. A gente fez uma ação institucional onde a gente ficou uma semana postando apenas ilustrações no nosso Instagram. Ilustrações de sapatos, ícones, ilustrações que contavam a história da marca e a gente também teve uma repercussão muito boa. Foram mais de 134 mil curtidas, 3 mil comentários, 827 compartilhamentos e como o interesse foi tão grande pelas ilustrações, pela história, a gente ainda conseguiu aumentar o fluxo da loja online em 15%. E um pouquinho sobre estoque, sobre giro de estoque que é muito importante no e-commerce. Essa gestão precisa ser feita. Lá na Luisa Barcelos a gente faz questão de acompanhar o giro manualmente. A gente poderia muito bem tirar um relatório no sistema, mas a gente faz questão de fazer isso manual, muito próximo. E aí a gente usa esse quadrante também para poder analisar os produtos. No primeiro quadrante, a gente vê produtos que têm muitas visitas e não têm venda. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse produto, com o que pode estar acontecendo com ele. As pessoas estão com interesse, elas estão clicando, mas elas não estão comprando. Então, a gente começa uma investigação do que pode ser feito. No segundo quadrante, a gente vê produtos com muitas visitas e com vendas. Ou seja, estamos fazendo um trabalho legal nesse produto, as pessoas estão curtindo, estão clicando e estão vendendo. Então, vamos ficar atentos e fazer reposição rápida dele. No terceiro quadrante, a gente já vê produtos com poucas visitas e com vendas. A gente brinca que é o nosso sonho de consumo é que os produtos estivessem aqui. A gente não precisa fazer propaganda e as pessoas estão comprando. Então, é o nosso sonho de consumo deixar todos ali. E no último, a gente vê produtos com poucas visitas e sem vendas. Provavelmente, esse produto não está sendo divulgado, provavelmente, ele está na última página do nosso site e ninguém está achando. E a gente precisa ser rápidos, a gente precisa ter agilidade. Então, vamos divulgar esse produto, vamos postar ele no Instagram, vamos colocar ele no banner do site para tentar mudar ele de quadrante. E a agilidade no e-commerce é muito importante. As coisas da internet mudam muito rápido. Então, ter um estúdio onde você possa fazer campanha na mesma hora para divulgar o seu produto é muito importante. E aí, um pouquinho dos nossos resultados. No primeiro ano de e-commerce, a gente conseguiu um crescimento de 80%. Ano passado foi um ano de crise difícil para todo mundo, mas a gente... A crise também ainda não vai chegar na Luísa Barcelos, a gente cresceu 55%. E em 2016, a gente também está esperando um crescimento. A gente vai ser mais cauteloso esse ano, mas a gente ainda quer crescer 30%. Obrigada, gente. Espero ter contribuído. Aplausos. 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 Aplausos.